Aula de canto da pequena, vamos pequena Vai pequena Vai pequena Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo era um alecrim O pato pateta Vai pequena Canta vai Pequena Ô pequena Tá bom, hora de descansar, né pequena Tá bom, hora de descansar, né pequena